e o pleurodon e é ali o pleurodon é para o exossauro não e vira para o outro lado nos assauro o mano eu tenho que atrair ele para o outro lado tenho certeza que quando eu colocar as outras criaturas aqui dentro do aquário ele vai querer devorar como é que ele está acho que ele não está comendo acho que eu vou ter que pegar um tubarão para ele e agora vamos ver o espino o espino parece que está meio bugado porque está na água e eu só não consigo pegar ele no golden lace é a mesma coisa do denunico agora nós temos simplesmente a criatura mais insana que nós poderemos ter o maior de todos aqui eu acho bom eu vou tentar soltar algumas outras criaturas de pequeno porte lá e espero que ele não devore deixa eu ver o que eu tenho aqui de criatura aquática tem liopleurodon vou soltar um porque tem três também tem três náutilos vou soltar um também se eu conseguisse soltar um casal de cada criatura aqui eles iam começar a se reproduzir feito loucos em pouco tempo a ilha inteira aqui está lotada bom o gerador de bolhas está rodando a mil por hora vamos soltar o liopleurodon é liopleurodon é pleurossauro não caramba ué o que aconteceu mano que porcaria eu estava pensando em guardar todos os itens na mesa de transmutação mas se for desse jeito mano o pleurossauro me deu só um golpe caramba o pleurossauro não liopleurodon caramba eu achei que o liopleurodon ia ser mais tranquilo mais de boa do que o mozassauro o bicho é mais perigoso do que o mozassauro mano mas se bem que o mozassauro pode ter algum ataque hit kill também caramba como é que eu vou chegar lá sem morrer bom e lá vamos nós se eu conseguir equipar a armadura já era se eu não conseguir deixa eu ver ele está aguardando 3, 2, 1 vai o lápide e eu vou morrer de novo deixa eu tentar virar silverfish o domenique 505 eu quero ver como é que eu abro a lápide dia 165 beleza peguei a lápide vou subir agora sobe, 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 sobe quer saber? eu vou voltar na minha forma normal sobe, 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 sobe beleza eu queria olhar o plesassauro com a dinopédia mas desse jeito é perigoso olha só primeiro nautilus nautilus e outras criaturas assim animais normais que não são dinossos fica aí no seu lugar você não venha eu queria me aproximar dele mas eu sei que se eu me aproximar ele vai me matar ele é o plurodão mas é agressivo com o mousassauro e aí mousassauro está de boa já? e aí, beleza? ué está dando uma afastadinha aí? eu não estou conseguindo abrir a dinopédia, mano pô, mano vai trolar outro nautilus beleza está abrindo a dinopédia era isso que eu queria saber eu consigo ver o mousassauro? não consigo mais por algum motivo ó, o liopleurodon pelo menos ele está feliz o temperamento dele é agressivo ele é macho ele não foi domesticado mas ele é domesticável humm eu acho que o mousassauro não é, né? mas o liopleurodon é e provavelmente para domesticar ele eu uso a aquática escarajet jane que é a joia do escaravelho aquática do espinão o espino deixa eu ver o temperamento dele também é agressivo assim como o do mousassauro mas diferente do mousassauro ele está bem de boa é não, espinão? e aí, mano? beleza, mano? bom, o espino eu vou deixar ele quieto por enquanto e é isso agora que eu revivei o mousassauro eu acho que tem mais um que valeria a pena reviver, mano mas não é desses são os paquicéfalos eu vou reviver os 4 paquicéfalos não domados bom, posso reviver eles pra cá só que aqui não tem nenhum feeder e posso reviver eles pra cá eu acho que é melhor deixar eles por aqui só que pra evitar que eu domestique eles eu vou colocar os ovos aqui por quê? porque o meu objetivo é não só deixar dinossauros domesticados também dinossauros do seu modo selvagem, né? bota um ovinho aqui eita tira essa grama aqui depois eu boto mais grama depois talvez eu bote um carpete verde aqui também deixa eu ver esse daqui deve estar frio eu tentei fazer isso pro 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 para que você falou pro meu vim não domesticado mas não deu muito certo aqui tá cheio de bolinhas eu vou colocar aqui a comida deles esse espinossauro eu tô pensando se eu domestico ele ou não porque depois que eu domesticar eu vou poder montar nele e simplesmente sair andando por aí montado nele é interessante a ideia mas eu acho que eu vou deixar isso pro rex não sei vai nascer vai nascer nasceu um nasceu dois os outros estão prestes a nascer nasceu três olha lá 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 estão destruindo o mato quatro cinco olha só que bacana mas eles destroem o mato alto era isso que eu queria saber vamos ver com a dinopédia territorial não domado certo territorial macho não domado era isso que eu queria agora eu posso encher os feeders eles estão destruindo as plantações será que apenas as criaturas domesticadas se alimentam do não mas isso não faz sentido porque os rex estavam se alimentando do feeder vai ali vai ali pra que você falou só pra mim ver um negócio parece que veio um de cor diferente mano deixa eu ver esse daqui tá diferente acho que é porque é macho e fêmea essa daqui deve ser uma fêmea vamos ver se é isso mesmo é fêmea e esse daqui é um macho é isso mesmo por quê? porque cada um tem uma cor diferente esses daqui são mais escuros beleza quantos pacéfalos eu soltei que eu não sei acho que eu soltei 4 ainda tem mais um aqui eu vou soltar ele também ou soltei 5 e 1 deve ter virado alimento deixa eu ver se caiu aqui na na casa dos carnívoros já era deixa eu ver 1 2 3 então se tiver algum pacéfalosauro ele tá no meio dessa graminha ou atravessou o rio ou virou o lance de espinossauro também bom agora que eu sei que não pode ter grama alta talvez só as plantas pré-históricas eu vou dar um jeito de é shift e F e deixar isso aqui melhor como é que eu posso dizer melhor iluminado e soltar as outras criaturas por quê? porque sim tá ligado? por enquanto foi só esse daí olha só o pacéfalosauro selvagem brincando com a bolinha silvestre no caso não tá domesticado pacézinho sai de perto dessa porta saia aqui tem coisas que você não você não pode saber e aos pouquinhos eu vou aumentando a vida que tem aqui meu Deinonico eu vou deixar ele por aqui por enquanto porque sim tá ligado? vou deixar esses feeders aqui também pra eu não guardar eles e aqui tá uma lambança né? bom talvez já tenha revivido todas as criaturas que eu tinha pra reviver né? por enquanto eu vou ver se eles conseguem ficar no aquário né? conviver todo mundo junto e vou aprender isso aqui de novo porque eu tinha aprendido mas eu acho que eu devo ter clicado nesse botão vermelho aqui ó pra poder esquecer beleza eu vou crescer alguns pachycefalos antes de terminar o vídeo porque porque sim tá ligado? se não tá nascendo dinossauro ali é porque ou faltou nutriente pro o turivate gerar a criatura ou então não tem mais criaturas pra o turivate spawnar eu vou deixar esse elevador fechado porque qualquer coisa os pachycefalos entra pra dentro e fica só aí nessa parte aí o vacilinho vem cá vai ser tu que vai ficar gigante peraí mano oxe tá destruindo as plantas daqui mano aí deixa eu ver não tá domado é isso que eu queria e agora vamos vamos fazer uma fêmea crescer também isso aqui ó deixa eu ver se isso aqui é uma fêmea é uma fêmea mesmo se começarem a colocar ovo adoidado eu terei que separar os machos das fêmeas e mano não mexe com você não deixa eu ver afasta aí manda eu colocar comida nesse teu filho então peraí peraí espinossau tá bem aqui mas eu não quero saber do espinossau shift F essa armadura me permite voar então é bom pra mim vir pra cá vir pra cá o lado dos bichos mais coisados né deixa eu ver se eu tirar meu elmo ainda continuo com as elmo continuo não continuo não esse negócio é do elmo esse foi o vídeo se gostou deixa o seu like foi maratona do canal se gostou do conteúdo se inscreve ativa o sininho é isso falou e fui olha só olha só ai comenta alguma coisa pra engajar olha meu mozassauro e se inscreve